Isadora Pompeu tenta esconder tatuagem em podcast, mas é desmascarada pelo apresentador. Saiba o que representa e qual é o significado dessa tatuagem. Recentemente, Isadora Pompeu participou de um podcast e ali o entrevistador acabou entrando no assunto com relação à tatuagem. Mas antes disso, gente, questionaram ela como estaria o coração. E ele disse a seguinte frase, como está o coração da varoa? De cara, meus nobres, já te adianto que o que ela tatuou foi Provérbios 4, 23. Isadora deixou claro também que a obra de arte que ela fez foi na mão. E essa mão é onde ela mais reparava quando estava com crise de ansiedade. As crises eram por causa da situação da vida amorosa dela. Para quem não sabe, Isadora Pompeu se separou em um curto período de tempo de matrimônio. Eu acho que não fez nem um ano. Toda essa situação, além de chocar a internet, também abalou muito ela. A tatuagem que traz Provérbios 4, 23 diz o seguinte. De tudo que tens que guardar, guarde o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Ela contextualizou dizendo que antes desse versículo, Deus estaria falando que ele sabe o que é melhor para você. E que ele vai direcionar palavras para você. E no caso dela, ela estaria passando por uma situação bem complicada, no qual não estava encontrando saída. Não sei se vocês se lembram quando ela falou bem sim que iria se afastar da rede de sucesso. Eu nunca vi ela se afastar da rede de sucesso, mas ela disse que se afastou. Mas ela deixou claro que o coração dela não está fechado com relação à vida amorosa nem nada disso. Mas e aí meus nobres, qual é a sua opinião sobre essa situação? Tatuagem é pecado ou não? Esse tabu já foi desmistificado. Mas será que em breve veremos Isadora Pompeu em um novo amor? O que é isso?